A primeira coisa que eu quero deixar claro aqui, hein, as minas devem estar arrependidas, hein. A pessoal lá do Respeite às Minas, o Cuca é o líder do Campeonato Brasileiro, amigo. Foi anulado o processo lá na Justiça da Suíça, o Cuca tá trabalhando, tá fazendo o Atlético Paranaense voar em campo e o Corinthians tá na draga. O Corinthians perdeu pro Flamengo, tá lutando contra a zona do rebaixamento e me arrisco a dizer, se o Cuca estivesse no Corinthians, acho que as coisas poderiam estar diferentes. Mas aí quiseram escutar o Respeite às Minas, aquelas que não participaram de nada da história do Corinthians. E o Cuca é o líder do Brasileirão nesse momento e jogando, convencendo. Que jogo do Atlético Paranaense hoje? O Atlético Paranaense jogou melhor que o Palmeiras. O Atlético Paranaense teve chances de gols no primeiro tempo, teve chances no segundo tempo. O Atlético Paranaense soube segurar o resultado mesmo com o jogador a menos. Inclusive, achei a expulsão injusta do Esquivel, jogador do Atlético Paranaense. Não achei uma expulsão justa. Achei o segundo amarelo exagerado, sim. E o Atlético Paranaense, nesse momento, 13 pontos em seis jogos. É o líder do Campeonato Brasileiro, Flamengo vem logo atrás com 11, Botafogo em terceiro com 10 e o Bahia com um jogo a menos, com 10 pontos também. Eu já dou uma boa tarde pra Vanteta, meu irmão, Flávio Prado, Dono Prado. Agora, pra ganhar do Palmeiras. Fora de casa, você tem que ter um time com atitude. É um Atlético Paranaense que lidera o Campeonato Brasileiro. Claro que ele ainda não está entre os favoritos. A gente está na sexta rodada. Não dá pra dizer, ah, está entre os favoritos. Não. Pelo que a gente falou antes do começo do Brasileiro, eu não vou ser hipócrita de dizer agora. É favorito. Mas é impressionante o começo de Campeonato Brasileiro desse Atlético Paranaense descobrindo grandes nomes. Porque não tem nenhum grande nome, tirando o Fernandinho ali, que veio pra encerrar a carreira no Atlético Paranaense. Tem o Pablo, que saiu como ídolo e voltou do São Paulo. O Nicão, que rodou depois do Atlético Paranaense e não deu certo em lugar nenhum. E volta pro Atlético Paranaense. Mas sem um grande nome, né? Esse Atlético do Cuca vem surpreendendo, Flávio Prado. Bom, boa noite, Piliado. Boa noite a todos. Num dos programas que a gente fez aqui, e realmente não vamos partir pra hipocrisia, todos apontam, e eu continuo apontando isso, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro como os favoritos. Mas aí alguém fala assim, tá, e se não for nenhum deles? Entre os outros. E nos outros, o Atlético Paranaense foi citado. Não lembro se era você que estava apresentando, Pedro, mas a gente citou como... E pra mim, dos outros, né? Dos três a parte, vai, digamos, dos três milionários a parte, o Atlético Paranaense me parece um favorito razoável. Primeiro porque já tem uma certa tradição. Segundo pelo Cuca, né? O Cuca, ele consegue fazer o time jogar, ele dinamiza o time, ele tira bem proveito dos seus atletas, sabe disputar a competição. Então, teoricamente, é uma surpresa, né? Porque ganhar aqui, como ele ganhou com a autoridade, que ele ganhou do Palmeiras, é um negócio impressionante. Mas é um time que vai ficar lá em cima. É um time que, vou ficar muito surpreso se não disputar, pelo menos, a Libertadores da América. E o Fernandinho, meu Deus do céu, o que ele jogou hoje? Mas eu nunca vi o Fernandinho jogar mal, é impressionante. No City, ele é um ídolo. Já no Shakhtar Donetsk, ele é um dos maiores ídolos da história do Shakhtar Donetsk. Ele é impressionante. Já jogava muito quando jogava aqui, foi lá para a Europa. No City, ele é adorado e continua numa fase extraordinária. Que baita jogador. E o Bento, né? Que fez uma defesa crucial no momento que o Palmeiras tinha um pênalti a favor. O jogo estava 0x0. O Bento pegou um pênalti e pegou mesmo, sabe aquela do... Não é que o pênalti foi maravilhosamente bem batido, mas foi forte. É uma defesa impressionante, né? Porque ele não dá o rebote, né, Flamengo? Exatamente. Não é fácil pegar o pênalti do Rafael Veiga. Acho que é o quinto pênalti que ele perde em toda a carreira. E ele pegou com autoridade ali, deu mais moral para o time do Atlético. E logo depois saiu o gol e aí a história foi o Atlético chegou a fazer um terceiro gol, né? Que foi bem anulado, o gol do Canobi. Então, tem que respeitar o Atlético Mineiro e o trabalho que o Cuca está fazendo. Atlético Paranaense. Desculpe. Atlético Paranaense. O Mineiro também, mas estamos falando do Paranaense e o trabalho que o Cuca está desenvolvendo. Agora, para o torcedor corintiano se arrepender ainda mais, né, da forma como o Cuca saiu do Corinthians, e deixando claro, teve anulação do processo, anulado lá na Suíça, o Cuca, desde que chegou no Atlético Paranaense, são 16 jogos, 13, 13 vitórias, um empate e duas derrotas, 39 gols marcados, 8 gols sofridos, 83% de aproveitamento. Eu fico imaginando o torcedor corintiano vendo isso e lembrando, nossa, o respeito às mina, pedindo para ele sair do Corinthians. Agora, a gente está com o Antônio Oliveira e é aí a gente mostra o trabalho do Cuca há tanto tempo fora e o Cuca volta voando, comandando esse time do Atlético Paranaense. Agora, velho Vamp e Bruno Prado, sobre esse Palmeiras, né, porque é o que eu falo, no Palmeiras não falta intensidade e não falta mesmo, não falta vontade, só que é um Palmeiras que começa esse campeonato brasileiro de uma forma que ele não costuma ser, irregular, né? O Palmeiras já não tem aí uma grande pontuação, o Palmeiras nesse momento é o oitavo colocado com oito pontos em seis jogos. É preocupante ou é normal desse time do Abel? Ele vai ali se adaptando, vai se adaptando, daqui a pouco ele vai arrancar, vai tomar aquele processo de estabilidade e vai chegar lá na frente e vai brigar pelo título até o final. Bom, boa noite a todos. Acho que o Palmeiras vai em algum momento se acertar. O time, muitas vezes ele não precisa jogar tão bem para conseguir resultados, mas é fato que ainda o time não teve uma grande sequência de jogos. Ele tem algumas viradas que chamaram a atenção. Aquela com o Del Valle, por exemplo, na altitude, toma 2x0, vai lá e vira o jogo. Ele consegue alguns gols no final. Então, isso chama atenção pela competitividade do time, pela força que tem. É um time que joga muito confiante pelos títulos que conquistou e tem um perfil de um time que vai buscar até o final, que acredita que pode conseguir. Tem um treinador que você sabe que não corre nenhum risco de cair. Então, isso também dá tranquilidade para o treinador, para os jogadores. Eles sabem, o nosso técnico é esse aqui, nós vamos trabalhar com esse grupo, com esse treinador. Acho que o time vai crescer, vai melhorar. Mas ainda não é um time que, em nível de atuação, resultados não são assim tão ruins. O Palmeiras está ali ainda, no bolo, é início de campeonato. Na Libertadores está muito tranquilo, foi campeão paulista. Mas é um time que pode jogar mais e o Abel ainda está procurando uma maneira de jogar. Ele está aí há três anos e pouco. Em alguns momentos, por algum motivo, o time desencaixa, ou porque alguém caiu de produção, ou porque alguém saiu, ou alguém machucou, e ele vai buscando maneiras. Ele testa alternativas e esse ano ele ainda não encontrou uma maneira. Não, agora o time está bem encaixado. O time tem ainda altos e baixos, ainda assim perde muito pouco, mas ainda não é o Palmeiras. São poucos grandes jogos do Palmeiras. Aí, falando de atuação, não só de viradas épicas, por exemplo. Ah, esse aqui a gente lembra como um grande jogo porque ele foi buscar um resultado que parecia perdido. Eu não falo disso, falo assim, de uma grande atuação. O Palmeiras foi lá, foi dominante, não deu a menor chance para o adversário. Não são tantas esse ano, acho que vai melhorar, mas não é ainda um Palmeiras que joga bem com frequência. Busca resultado, se supera, mas ainda não está totalmente acertado, não. Um fator importante que nessa remontagem citada pelo Bruno, ele vai perder o Hendrick, né? Tem que remontar o que nem está remontado ainda. Mas chega o Felipe Anderson também, né? É uma coisa que a gente sempre observa. Sim, mas é outra coisa, eu acho que vai dar uma diferença, mas sim, ele pode, de repente, trabalhar o time dessa forma. O Henrick deve ter mais seis jogos. O garoto Estevão, né, pode ser encaixado nisso. Assim, ele está no processo de remontagem que não foi concluído com o Hendrick. Ele vai perder o Hendrick, vai chegar o Felipe Anderson. Aí o garoto Estevão está sendo mais utilizado. Enfim, é um processo um pouco mais complexo esse ano, essa remontagem. Em relação a como o Palmeiras está na competição, a gente viu que o Palmeiras é o atual campeão brasileiro. E no último ano foi ali, arrancou nas dez partidas finais e não teve pra ninguém. Superou o Botafogo, o Botafogo também contribuiu demais, né? É uma das maiores pipocadas da história do futebol brasileiro. O Palmeiras não tem nada a ver com isso. Ganha o título. A gente sabe que pra ganhar o Palmeiras tem que ser um time tipo organizado aí como o time do Atlético Paranaense. Um treinador que tem, que é o Cuca. Esse Atlético Paranaense já eliminou o Palmeiras e o Libertadores dentro do Aliança, onde o Palmeiras gosta de jogar. Barueri também a praia do Palmeiras, né? Não custa nada saber dizer que... Ah, a gente saiu do nosso chiqueirinho, que nem falou o Abel. Chiqueiro, né? Chiqueiro, né? Do chiqueiro, que é sintético, também o Atlético Paranaense joga em campo sintético. Então, foi tudo igual. Os dois estavam fora do seu habitat, da sua praia natural. Mas é... Fora a volta do Cuca, né? Que tá aí fazendo um brilhante trabalho, campeão paranaense, liderando o grupo com sobra na sul-americana, líder do campeonato brasileiro. A gente sabe que pra ganhar do Atlético Paranaense, apesar de a gente ter passado lá umas mulas por lá, é duro, viu? É duro. É duro e vai abrindo ali, ó. Por exemplo, se você pegar a tabela, tipo... Aí o Flávio falou certo. Antes de começar o campeonato, quem é o seu favorito? Então eu chamo você pra apostar. Me dá Flamengo e Palmeiras e pega o resto. Ah, não quer não? Então tá bom, eu te dou todos e me dá... Me dá todos e tira... Flamengo e Palmeiras. O Atlético Paranaense vai descansando ali, ó. Cinco pontos do Palmeiras. Já tá cinco. A dois do Flamengo. Quinta rodada do Brasileiro. Muita coisa é pra acontecer. Mas é um time bom de jogadores ali, ó. Fernandinho. O Flávio falou aqui, você falou... Você falou ídolo do Shakhtar. Respeitadíssimo no Manchester City. Liderou esse City aí por muito tempo. Pra mim, o maior treinador da história. Pra mim, a Guardiola. A gente volta pro Atlético Paranaense. Se considera ali no meio, jogador veterano. Mas de muito empenho. E aí você tem o Canobi, jogador da seleção uruguaia. O Nicão parece que nasceu pra vestir a camisa do Atlético Paranaense. O próprio Pabllo. Matos. São jogadores importantes. Uma legião de estrangeiros. Tem mais de dez lá. Se não me engano, acho que é onze estrangeiros que ele tem. Então é um time sólido. E vender gente pra Copa América também, né? É por isso que eu cheguei aqui perguntando no programa pro Bruno. Se outras seleções, se a seleção brasileira já fez a sua convocação pra Copa América, né? Então ele tem bastante jogadores que... O Canobi é jogador da seleção uruguaia. Sempre convocado. O Bento foi convocado. É, o Bento... Vai ficar aí uns seis ou oito jogos fodas por causa da Copa América. A gente falou, né? Dessa situação que ele gera o primeiro gol do Atlético Paranaense. Só que nesse sentido dessa partida, né? Pena que a gente não teve o pré-jogo, né? Na... Que a gente tem geralmente no bate-pronto, na sexta-feira. A gente não tem no sábado. Porque seria um baita confronto de treinadores pra gente fazer. É difícil você ver um técnico à altura da Bel Ferreira no futebol brasileiro hoje. E o Cuca é um deles. O Cuca foi no Atlético Mineiro. Campeão de tudo. Foi no Palmeiras. Campeão brasileiro. É um cara já cheio de conquistas. É um cara que faz o time jogar. Esse Atlético Paranaense vem mostrando um bom futebol. O que falar do confronto dos treinadores hoje, Vamp? Né? A gente acompanhou o jogo. Foi um jogo que o Atlético Paranaense, no primeiro tempo, poderia ter feito até mais. Mas tudo bem, o Palmeiras também perdeu um pênalti com o Rafael Veiga. Mas do confronto dos treinadores, dá pra dizer quem se saiu melhor? Ou os pontos positivos do Cuca e do Abel Ferreira no jogo de hoje? Ô, Tico, você vê aí que muitos transidores estrangeiros aqui, né? Transidores portugueses, espanhóis, argentinos. Já passado aqui, né? Em relação aos treinadores brasileiros, o Cuca teve esse problema todo aí que você contou na abertura do programa. Mas Cuca e Dorival, você mesmo tem uma regularidade onde vai trabalhar, um conquista. O Cuca foi campeão aí, como você falou, da Libertadores com o Atlético Mineiro, né? Campeão brasileiro também com o Atlético, foi ele? O Atlético e com o Palmeiras. Com o Palmeiras. Quer dizer, trabalho sólido até. Achava que dos treinadores brasileiros, pra mim, o Cuca e o Dorival são os melhores em atividade. Rogério chegando aí também, fazendo também um trabalho bom no Bahia. No ano passado, pegou o bode já andando, hoje começando a temporada. Aí você tem treinadores sólidos, como o Voivoda, o Abel, então nem se fala, né? E há esses duelos, assim, né? De como um ganhar do outro. O Cuca já ganhou do Abel. E outras oportunidades. O confronto vai ter ali Tite, Cuca, Abel, Dorival. São esses nomes. Voivoda, que faz também um bom trabalho. Rogério chegando. Em algum momento, poderia ter sido treinador da seleção. Se não tem aqueles problemas todos que teve. Então, votou quietinho, tá ali, ó. Campeão, já falei, campeão paranaense. Liderando com sobra. Votou agora da Venezuela. Com uma goleada pela sul-americana. O Atlético Paranaense deu. Tava vendo o jogo. Em 15 minutos, liquidou a partida. Tá quietinho aí. Duelo bom mesmo. Duelo de gigantes aí. Agora, Bruno, a gente tá falando do Cuca, né? Eu até falei e falo mesmo, porque teve todo aquele movimento contra o Cuca no Corinthians. O Cuca poderia ter sido fundamental pro Corinthians, que pensou mais em politizar e lacrar do que ter um grande treinador. E houve a anulação na justiça suíça. É bom que seja dito. O Cuca, desde que chegou no Atlético Paranaense, 16 jogos, 13 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 39 gols marcados, 8 sofridos. 83% de aproveitamento. E se nós formos fazer o saldo de gols do Atlético do Cuca, Bruno, são 31. 31 de saldo. 39 marcados e 8 sofridos. 31. O Cuca foi anunciado no Atlético no dia 4 de março. É impressionante o que esse Cuca faz com esse Atlético Paranaense. Por mais que seja difícil ele continuar no topo da tabela até o final do Brasileiro. Mas é impressionante o que o Cuca faz nesse começo de trabalho. O Cuca é um bom técnico. O Cuca já há um bom tempo. Ele faz bons trabalhos. Claro que nem todos são bons. Quando ele voltou ao Atlético Mineiro em 22, o time não estava bem. Mas o trabalho de um técnico depende da condição dele, da maneira como ele trabalha, da qualidade dele. E de vários outros fatores que aí tem a ver também com o clube e com o elenco. O Cuca é um técnico totalmente capacitado para dirigir qualquer time no futebol brasileiro. Ele já tem dois brasileiros, uma Libertadores, fora outros títulos. A Copa do Brasil também ganhou no Atlético Mineiro e vários estaduais. É um treinador bom e está num time que dá condição de você fazer boas coisas. O Atlético Paranaense nem é um time que mantém muitos treinadores. Até roda bastante. Mas é um time que tem toda a estrutura, tem estádio, CT, organização, paga em dia, trabalha dentro das suas possibilidades. E o Atlético Paranaense é um time grande do Brasil hoje. As pessoas podem falar de fazer um ranking histórico aí. Se você pegar competitividade, o Atlético Paranaense, pegando os últimos anos, pega 5, 6 anos, sei lá, por aí. O Atlético já vem bem até antes disso. Mas se você pegar um recorte mais curto de 5, 6 anos, o Atlético é top 5 do Brasil. Se você pegar aí, é Flamengo, o último 5, 6 anos. Flamengo, Palmeiras, Galo, Atlético Paranaense. E aí você pode achar que pode ser, você pode tentar botar o Fluminense porque ganhou uma Libertadores. Só por isso, claro, é importante. Só por isso, entre aspas, é que foi o único grande título do Fluminense nesses anos. O Atlético é um time super regular. Já chegou, ganhou recentemente Copa do Brasil, ganhou duas sul-americanas. Chegou em final de Libertadores em 22 contra o Flamengo. Disputa Libertadores quase sempre. Esse ano não está, ano passado estava, ano que vem tem muita chance de estar. Então, o Kuka é um bom técnico e está num time que é muito bem estruturado. O Atlético Paranaense é um dos melhores times do Brasil já há alguns anos. E aí O Atlético Paranaense é um dos melhores times do Brasil já há alguns anos. Obrigado.